O meu amor tem um jeito manso que é só seu e que me deixa louca Quando me beija a boca, minha pele toda fica arrepiada E me beija com calma e fundo até minha alma sem sentir beijada Ah, o meu amor tem um jeito manso que é só seu e que rouba os meus sentidos Viola os meus ouvidos com tantos seguros lindos e decentidos Depois brinca comigo, ri do meu mundo e me crava os dentes Ah, sua menina viu, ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha do bem que ele faz Sua menina viu, ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha do bem que ele faz Meu amor tem um jeito manso que é só seu e que me deixa maluca Quando me roça a nuca e quase me machuca com a barba mal feita E de pousar as coxas entre as minhas coxas quando ele se deita Ah, o meu amor tem um jeito manso que é só seu Eu, de me fazer rodeio, de me beijar os seios Me beijar o vento, me deixar em braça Desfruta do meu corpo como se o meu corpo fosse a sua casa Ah, sua menina viu, ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha do bem que ele faz Sua menina viu, ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha do bem que ele faz Sua menina viu, ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha do bem que ele faz Se sua menina viu, ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha do bem que ele faz I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Obrigado.